As adversidades vêm, quantas você já não passou até o presente momento, dos 15 anos para cá, quanta aí? Mas a todas você tem atravessado, a todas você tem prevalecido, a todas você tem se mantido de pé, e na maioria delas não merecia, merecia com que ela tivesse te tragado, e por que que não te tragou? Misericórdia, graça, amor abundante, ao pior dos pecadores, aqui presente, esse é o nosso Deus, você não serve a Deus com medo de ir para o inferno, você é muito pobre, você serve a Deus com desejo de ir ao céu, você não deixa de pecar por causa da consequência do pecado, se eu pecar eu posso bater o carro, pegar uma doença, eu não posso pecar hoje porque eu vou subir no púlpito amanhã, isso não é graça, isso não é cristianismo, eu não deixo de pecar pela consequência do pecado, eu deixo de pecar por amor a Ele, por fidelidade a Ele, isso é graça, isso é cristianismo, um reino oculto, desde a eternidade, revelado a uma nação, uma geração caída, que vem transmitir graça e amor, e convidar aos caídos e aos pecadores, que se relacionem, que façam as pazes com Deus, por que Cristo veio promover o ministério da reconciliação, veio religar o homem com Deus, e veio dizer criaturas condenadas, agora mediante a cruz, seus filhos, agora recebestes filiação, paternidade divina, agora vocês vão sair de um mundo caído, corrupto, caótico, e vão entrar no mundo eterno, e vão conhecer algo que olhos, nem ouvidos, e nem coração algum, penetrou ou conheceu os céus, é disso que se trata o Evangelho, não existe qualquer coisa que me realize mais do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, do que o glorioso Evangelho do Senhor Jesus, não há qualquer situação ou circunstância, que se compare ao Senhor Jesus Cristo, na minha vida, não há absolutamente nada, congregar para mim é a coisa mais linda do mundo, ser cristão é a coisa mais bela, que um homem pode ser, é tudo para um homem, Jesus Cristo é tudo para mim, é tudo para você, não há felicidade maior, não há felicidade maior, do que ir ao culto, eu posso sentir como salmista, hoje me alegrei, pois disseram, vamos a casa do Senhor, não há literatura que eu mais tenha prazer de ler, do que as sagradas escrituras, não há sentimentos que eu mais prese em ter, do que os que o Espírito Santo me faz sentir, aqui está a honra, que um homem pode ter, ser cristão, partilhar do glorioso Evangelho, e eu gostaria que você tivesse tal sentimento, que a igreja seja tudo para você, que Cristo seja tudo para você, que a fé na palavra seja tudo para você, diz o meu prazer é estar em os teus atros, preferia ficar um dia nele, do que mil em qualquer outro lugar, os teus atros, a tua presença, e isso é maravilhoso, aqui estamos cercados de graça, cercados de misericórdia, cercados de perdão, cercados da justiça, o sol da justiça brilha sobre nós, somos perdoados das nossas culpas, somos regenerados a sua imagem, crescemos a sua estatura, somos santificados, somos edificados, amadurecemos, adquirimos conhecimento que Einstein, Newton e Freud, jamais sonharam possuir, possuir, adquirimos a mente de Cristo, temos as milícias angelicais, todas montando guardas ao nosso respeito, então o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo vai dizer, naquela contexto romano, greco romano, pois eu não me tem vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, não é um motivo de vergonha, não é algo para ser rebaixado o Evangelho, mas ele é o poder de Deus, para a minha salvação, e para a salvação de todos quantos, todos quantos, vierem crer no seu nome, o discípulo amado vai escrever na sua carta, João, pois os seus mandamentos, não são penosos, não são pesados, não são obstáculos, Jesus vai dizer, bem-aventurado aquele que não não achar em mim, motivo de tropeço, não achar em mim, motivo dificultoso, de viver, mas prazer, não vamos reduzir o cristianismo, a um labor sofrível, aterrorizante, medonho, de segunda classe, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vive e ficará, vossos corpos mortais, habita dentro de você, feche os seus olhos.